Música Existem vários tipos de moradias em Fortaleza, que vão desde as mais ricas até as mais humildes, as que possuem um ar mais conservador e outras com arquitetura requintada. Mas o que todos querem é um local para chamar de lar, que acolha a família e proporciona a segurança necessária para uma boa qualidade de vida. O programa UFC Repórter foi a diferentes locais da capital cearense conhecer a vida de alguns habitantes da 5ª cidade mais populosa do Brasil. Começamos nossa reportagem na comunidade Palmeiras 2. A repórter Kelviane Lima foi conhecer as condições de moradia de quem não possui saneamento básico e vive na periferia de Fortaleza. Nós visitamos as casas da Dona Maria José e da Dona Denise. Dona Maria tem 56 anos e trabalha como catadora de material reciclável em uma cooperativa no bairro Vila União. Ela veio morar no Palmeiras 2 há 5 meses, com um companheiro e um dos 4 filhos. Porque foi o lugar mais barato que ela achou para construir a casa, né? A Dona Denise tem 40 anos e mora no Palmeiras 2 há 5 anos. Com a esperança de viver em um lugar melhor, pagou 12 mil reais na casa onde mora, mas não está feliz. Eu não gosto daqui, eu tenho muita vontade de sair daqui, muito mesmo. Porque aqui não é um lugar para a pessoa morar aqui, não é um lugar de morar. É uma casa que não é boa também, não está aí toda rachada, tem rachadura, não tem como descer água. Os conjuntos habitacionais formados por casas populares são uma alternativa para que muitas famílias possam morar com dignidade. Um deles é o Conjunto São Cristóvão. Os moradores do São Cristóvão sofrem há muito tempo com a falta de saneamento básico adequado. Seu Edivalso é morador do Conjunto e presidente da Associação de Moradores. Ele nos explica a situação. A nossa principal carência, uma delas é a retirada do sistema de esgoto do Conjunto São Cristóvão, que desde quando foi implementado o conjunto há 20 anos, que hoje nós temos um grande problema social, que é o sistema de esgoto chamado sistema condominal. O contraste a essa realidade é visível quando visitamos uma família que reside no Maireles, bairro nobre da capital. A repórter Beatriz Cavalcante foi descobrir quais são as regalias que um morador de um apartamento de luxo possui. A gente vai conhecer agora um apartamento de 325 metros quadrados. Como será o estilo de vida das pessoas que moram aqui? Jaqueline Ponte reside próximo à Orla de Fortaleza, com o marido e dois filhos, em um condomínio vertical de 25 andares. O projeto do casal inclui três salas de vídeo, uma área de cinema para reunir a família e os convidados e mais dois espaços, uma sala de estar íntima, exclusiva para o casal e outra para as crianças. O conforto é prioridade no imóvel. Os quartos possuem seu próprio banheiro e closet, além do lavabo para visitantes. A capital do Ceará também conta uma história através da arquitetura. Ainda existem casarões com detalhes rebuscados e estilo clássico. A repórter Raquel Gomes visitou um prédio tombado e uma casa que ainda guarda detalhes do século XIX. A gente está aqui no casarão de um dos primeiros prefeitos eleitos democraticamente em Fortaleza, a Crisio Moreira da Rocha, em 1947, o mesmo ano de construção da casa, que demorou três anos para ficar pronta. O casarão era considerado um dos mais luxuosos da época do bairro de Acarecanga, também muito disputado pela elixir de Fortaleza. Edna Fernandes mora no bairro há 20 anos. Em sua casa, encontramos a decoração praticamente igual à de quando a casa foi construída, nos anos 1920. Tudo ainda original e muito bem conservado. Dona Edna nos mostra que saber cuidar do passado é essencial para conhecermos a nossa história. Muitos casarões foram derrubados para dar lugar a prédios. Fortaleza passa por modificações na estrutura da cidade. Ela vem se verticalizando e a família de classe média passou a morar em apartamentos compactos. A repórter Fernanda Valéria foi conhecer um casal que transformou o espaço de 72 metros quadrados em um local para chamar de lar. Lorena e André formam o típico casal de classe média. Ambos trabalham e, antes de se casar, decidiram comprar um apartamento na planta. Uma suíte, uma suíte irreversível e um quarto menor que seria o escritório. Cada família possui suas particularidades, mas o que prevalece em todos os lares é o sonho de ser feliz. Meu maior sonho é sair daqui. Uma casa melhor para mim, uma morada melhor. Esse foi o primeiro programa UFC Repórter, mostrando que lares, apesar das diferenças socioeconômicas, aglutinam pessoas, pensamentos, características e histórias de vida. Música Música Legenda por Sônia Ruberti